Agora vai ser nas costas. A gente vai deslizar para espalhar o creme que já está na nossa mão. Isso. Deslizou. Espalhou bem o creme. Agora a gente vai fazer com a pontinha dos dedos, movimento circular, pertinho das vértebras, pertinho desse ossinho da coluna. Fica na paravertebral, nesse músculo que tem aqui. Está sentindo o ossinho na pontinha dos dedos? Subindo com bolinha, fazendo espiral, bem pequenininha. Devagarzinho, mais pertinho do meio, Cássia. Isso. Sente que você está contornando os ossinhos que tem aqui na coluna dele, na parte aqui do meio. Chegou em cima, parou, volta para o final de novo. Volta embaixo de novo. Movimento circular, com a pontinha dos dedos, colocando pressão. Devagarzinho, subindo até chegar nos ombros. Deslizou pela lateral. Mais uma vez, subindo. Faz força com a pontinha dos dedos, pertinho das vértebras, que é esse ossinho da coluna aqui. Isso, já é a paravertebral. Desceu. Agora a gente vai fazer nó dos dedos, essa parte aqui, deslizando para fora. Uma mão, depois a outra. E vai subindo devagarzinho. Está conseguindo deslizar bem? E desce. Sobe e desce. Uma mão, depois a outra. Isso ajuda a alongar a musculatura. Subindo e descendo. Desceu, mais uma vez. Agora a gente vai subir. Com a mão aberta, fazendo pressão. Uma mão, depois a outra. Uma mão, depois a outra. Trabalha o pescoço, a cervical. Se você estiver sozinha, pode trabalhar com as duas mãos. Mas pode colocar as crianças para ajudar. Aqui, nos ombros. Na escápula. Muito bom. Escápula o quê? Lá. Escápula. É esse assim aí? Agora a gente vai fazer. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Subindo e descendo. Eu acho que você tem que pegar do outro lado, Cássia. Vem até aqui. Não, lá. Mas a sua mão vai de um lado até o outro. Isso. Com força. Para enrugar a pele dele. Aqui como a mãe está fazendo. A gente está aquecendo a musculatura. Quando a gente aquece essa musculatura, a gente ajuda ela a relaxar. Outra coisa que também é muito gostoso. É fazer percursão. Na música, tem muita percursão. Na massagem também. E as manobras que a gente mais gosta de fazer. Vamos começar aqui, no bumbum. Devagar. Sem pôr muita força. Eu vou subir e você vai descer. Até chegar na sola do pé. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Chegou na sola do pé, faz na sola do pé. Na parte de baixo do pé. Sola. O que toca no chão. Isso. Agora vai voltando. Vem voltando. Agora você vai para o ombro e eu vou para o pé. Eu vou. Muito bem. Voltou. Você vai para baixo e eu vou para cima. Legal? Tá cansando? Então vamos parar no bumbum. A gente começou deslizando, a gente termina deslizando. Vamos lá. Desce e sobe. Desce e sobe. Agora sem pressão. Só para relaxar. E assim a gente fecha a massagem. Muito bom. Muito obrigada, meu amor. Você foi excelente. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL